Oi gurias, mais um vídeo começando por aqui e hoje eu tô aqui toda de rosa com o cabelinho mais arrumadinho, um brincão porque hoje eu vim trazer uma opção de maquiagem pra quem vai ser aí madrinha de casamento e vai usar uma cor mais pink, mais fúcsia então bora lá ver como vai ser essa maquiagem então gente, pra começar a maquiagem de hoje eu vou começar com esse hidratante aqui da Maika Beauty e gente, sempre quando a gente pensa em casamento a gente já remete aquela pele mais viçosa, mais hidratada, uma maquiagem bem iluminada então eu vou começar com esse hidratante aqui, que ele é um serum, ele é um pouco mais fininho né a gente não carregar muito produto aqui porque eu vou colocar bastante produto iluminador nessa pele também pra não correr o risco de esfarelar por excesso de produto eu vou começar com esse serum aqui hidratando logo em seguida gente, eu vou aplicar o BT Glow Shum da Bruna Tavares na cor Honey tá, que ele é bem iluminado, ele hidrata bem a pele também e vai trazer esse viço essa pele super iluminada que eu quero vou caprichar aqui nesse hidratantezinho e olha só gente, o brilho que deixa esse hidratante no rosto, incrível né isso daqui gente, dá um efeito tão bonito com a base por cima depois parte das olheiras gente, vou vir com o meu Beauty Oil da Natalia Capelo já falei dele pra vocês no vídeo anterior ele é excelente pra hidratar a área embaixo dos olhos e né, vai evitar aí que craquele que acumule produto aqui nessa região e pra continuar então nessa linha de iluminar o rosto, iluminar a pele vou aplicar agora o meu primer da Be Young na cor Rosé que ele vai dar mais um vício na pele, vai dar mais um glow e já vai dar aí uma minimizada nos poros também né a gente deixar essa pele mais niveladinha e pra nossa preparação de pele é isso agora a gente vai pra base e a base que eu escolhi pra aplicar hoje é a base Skin Perfect da Eudora eu gosto bastante do acabamento dessa base ela deixa uma pele com acabamento, parece um veludo e gente, a minha cor é a cor mais clara, a 00 e o que acontece com essa base é assim a cor dela tá boa pra mim, mas o subtom dela não tá tá? o subtom dela ele puxa bem pro cinza ele puxa, é muito acinzentado, é muito frio o subtom dela então o que eu vou fazer pra arrumar esse subtom dessa base é pegar o corretivo número 1 da Dalla que ele tem uma tonalidade amarelinha e vou misturar um pouquinho só nessa base vou misturar assim gente só um pouquinho do corretivo junto com a base e vou misturar e aplicar no meu rosto normalmente como eu sempre faço e aí já vai dar um fundinho mais amarelinho que é o que eu gosto né já falei pra vocês que eu gosto de deixar minhas bases com um fundo mais amarelado porque a minha pele ela tem o subtom neutro puxando pro amarelado né vou aplicar aqui com a espondinha da Nina base aplicada então gente agora eu vou usar os meus queridinhos da Visela a cor 2 e a cor 1 tá? porque hoje eu vou dar uma iluminada mais vou aplicar o número 2 pra dar uma neutralizada aqui nas olheiras e depois eu vou vir com a cor 1 pra iluminar essa base mesmo corrigindo um pouco o subtom dela gente mesmo assim ela ainda não tá perfeita no meu tom de pele mas eu acho bonito demais o acabamento dela sabe ela deixa a pele parecer um veludo mesmo acho uma base muito bonita mas né gente nada que uma iluminação aí com corretivo já não melhore então eu vou aplicar um pouquinho aqui no queixo já vou espalhar e aí gente o corretivo pra iluminar vocês só vão colocar nas áreas que vocês querem alçar né criar luz trazer para frente então eu gosto de deixar essa parte central aqui do meu rosto e essa parte aqui abaixo dos olhos bem iluminada iluminei então gente aqui de espalhar meu corretivo e já aproveitei pra fazer as sobrancelhas então agora nós vamos pros contornos do rosto eu vou utilizar o Hoola da Benefit faz um tempo que eu não uso e ele é bem fácil de esfumar faz um tempo que ele tá paradinho aqui então eu vou começar fazendo os contornos né e hoje eu vou dar um pouquinho mais de capricho nos contornos porque afinal de contas somos madrinhas do casamento então a gente tem que fazer tudo aí um pouquinho mais caprichado pra durar bastante durar a noite inteira aparecer bastante bem nas fotos sempre esfumando bem gente pra nada ficar marcado né gente se vai fazer maquiagem em casa o interessante é sempre usar produtos que vocês já conheçam tá produtos que vocês já sabem que vai dar certo que vocês já usaram que vocês sabem lidar bem com eles sabem trabalhar com eles não adianta a gente querer experimentar produto no dia do evento no dia disso aí não tem condição pode dar muito certo mas pode dar muito errado também então o bom é sempre já ir em produtos que vocês sabem como funciona com esse pincel mesmo vou fazer aqui no nariz ó vocês sabem né não gosto muito de contorno no nariz mas vem fazendo só com esse pincel azul aqui já dá um efeito bem legal e vamos pro blush então gente como a nossa maquiagem hoje é uma pegada mais pro rosa eu vou utilizar esse blush aqui da Milani que ele é um rosê tá ele tem uma leve cintilância não muita coisa mas eu vou aplicar outro blush por cima que ele é mais cintilante então eu vou pegar aqui esse rosê e vou ir soltando aqui no rosto levando pra cima do contorno vocês sabem né que eu gosto de fazer isso pra já deixar tudo bem unido bem esfumado pra não ficar nada dividido blush aplicado gente como eu falei pra vocês eu vou aplicar um blush que é só mais cintilante ele não tem muita pigmentação de cor ele é mais cintilante mesmo mas é um brilho esse daqui é da Physicians Formula vou pegar um pouco dele vou largar aqui por cima desse blush só pra dar mais um visto dar mais um brilho nessa pele porque queremos brilhar e ó já vai dar aquela cintilânciazinha que vocês sabem que eu amo pra continuar nessa pegada então gente do pink acompanhar essa maquiagem hoje eu vou utilizar uma mistura desses dois iluminadores da Natalia Capelo um é o Life in Pink que é um rosinha muito delicado e o outro é o My Crush que já tem um pouco mais de brilho ele tem glitterzinhos mas também é mais rosê mais champanhe e eu acho que os dois combinam bastante vou pegar aqui meu pincelzinho gente e eu vou pegar um pouquinho de cada aplicar e esse iluminador gente rosinha Life in Pink ele não tem como é que eu vou dizer ele não tem fundo ele não tem fundo de pigmentação sabe ele não tem cor ele só tem o reflexo rosa e fica muito bonito e ele dá pra qualquer tonalidade de pele porque geralmente esses iluminadores que tem o fundo pink né rosinha geralmente a maioria tem aquele fundo mais branco assim né e aí costuma deixar a pele esbranquiçada vou utilizar então gente só na região abaixo dos olhos o pó da Bruna Malheiros tá o Eye Powder ele tem umas partículas bem fininhas de brilho é só aqui nessa área que eu vou aplicar o pó não vou aplicar mais em lugar nenhum vou pegar meu pincel molinha e já vou varrer bem da levinha isso aqui bom gente então vamos lá começar os olhos eu vou começar utilizando o Harmony da MAC tá esse aqui é um blush que eu peguei os marcadores gostam muito de eu utilizar ele pra contorno pra esfumado pra início de esfumado pra transição de cores vou aqui pegar um pincel de esfumar então gente pegar um pouquinho dessa sombra e vou começar esfumando aqui fazendo um esfumado mais alongado já vou começar jogando aqui ó vou vir pegando aos poucos não ter erro feito então gente esse primeiro esfumado agora eu procurei aqui porque eu queria um marrom mais berinjela assim puxando pro roxo então gente o marrom que eu achei aqui mais puxando pra tonalidade que eu quero que eu queria um marrom mais berinjela mais com fundo lilazinho mais roxinho eu vou utilizar essa paleta aqui da Ruda e vou usar esse marrom aqui ó que ele tem essa pegada mais berinjela vou tirar bem o excesso porque eu não quero que fique muito forte e vou começar a fazer aqui o canto externo bem devagarinho gente pra não deixar isso aqui demais sempre jogando pra fora sem sair daquele primeiro marrom bom gente terminei de esfumar então esse marrom aqui mais berinjela e agora com essa paletinha da Nina com a paletinha purple eu vou pegar esse lilás aqui da paleta dela e vou colocar um pouquinho assim por cima ó de tudo isso aqui tá bem de levinho por cima de tudo só pra puxar todo mundo um pouquinho mais pro lilás e tá assim por enquanto mas eu quero puxar esse lilás um pouquinho mais quente então com essa paleta aqui da Morphe eu vou pegar esse lilás aqui ó com muito cuidado pra não estragar tudo vou dar só uma batidinha vou tirar bem o excesso dessa cor aqui e vou vir dando uma aquecida em tudo aqui ó aí vou fazer a mesma coisa no outro olho de esfumado é isso agora o que eu vou fazer vai ser fazer um delineado com o BT Velvet na cor brown e eu vou fazer um delineado mais esfumado na raiz dos cílios e vou fazer como se eu fosse fazer um delineado gatinho e aí gente isso aqui é só pra fazer uma base depois por cima desse BT Velvet eu vou esfumar com um marrom mais frio tá porque esse marrom aqui ele é meio quente aí eu vou pegar um pincelzinho pequeno assim vou pegar a paleta da Mari Saad vou pegar esse marrom aqui e vou esfumar as bordinhas desse BT Velvet e vai ficar assim gente esse puxadão assim e agora eu vou fazer isso no outro olho ó gente já esfumei aqui o marrom dos dois lados e ficou assim esfumadão bem puxado e agora o que eu vou fazer vai ser começar a trabalhar o canto interno do olho colocar uma sombra iluminadora um pigmento agora eu vou mostrar tudo pra vocês então gente com a paletinha da Huda mesmo vou pegar essa sombrinha aqui ó essa sombrinha aqui que ela é mais lilás mais rosinha ela é bem clarinha ó ela é assim e vou vir com o dedo mesmo colocando essa sombra aqui ó fazer a mesma coisa aqui do outro lado vou soltando por cima de tudo mesmo gente por tudo tô levando aqui ó concentrando ela mais aqui no cantinho interno e com o que vai sobrando eu vou arrastando por cima de todo meu esfumado agora gente com o iluminador que a gente usou no rosto com o My Crush eu vou pegar um pouquinho com um pincelzinho pequeno e vou iluminar aqui ó a entradinha do olho deixa bem iluminadinho aqui ó vou colocar um pigmento gente que ele é clarinho que é o Chuva de Cristal da Luciane Ferraz ele é assim ó ele é bem fininho e ele tem um reflexo mais rosinha sabe não vou colocar fixador porque ele é muito fininho então não tem necessidade de pôr claro que né gente se eu fosse realmente agora ir pra um casamento eu colocaria um fixador olha gente que maravilhoso esse pigmento nossa muito bonito pena que a câmera não revela tudo né mas dá pra ter uma ideia é muito bonito agora a gente vai fazer a parte de baixo do olho pra fazer a parte de baixo gente vou pegar o roxinho da paleta da Nina vou esfumar aqui rente aos meus cílios eu tô achando tá ficando muito roxo essa parte aqui de baixo então eu vou pegar um pouquinho desse rosa que tem aqui do lado mesmo ó e eu vou misturar vou passar por cima pra dar uma aquecida nesse tom de roxo e dar uma suavizada coloquei aqui um cílios postiço vou deixar o modelinho dos cílios que eu usei pra vocês tá mas eu coloquei o menor em todo o olho e o outro eu cortei ao meio e colei só na pontinha gente eu tenho aqui esses dois batons que qualquer um dos dois eu acho que fica muito bonito eu vou usar esse lápis aqui ó na cor magenta da Bruna Tavares só pra gente fazer uma base não é cor escura né aí já tem que ter um pouquinho mais de cuidado o que eu vou fazer gente eu vou misturar um pouquinho das duas cores então esse batom aqui é da Letícia de Paula esse aqui é o Valentine então eu vou passar um pouquinho dele aqui porque ele é um pinkzão e por cima desse pink eu vou colocar um pouquinho desse outro aqui da MAC que é não vou me atrever a falar o nome tá gente vou deixar o nome aí na tela pra vocês ficou perfeita a mistura dos dois e tá então gente nossa make para madrinhas e casamento nossa tonalidade pink o que vocês acharam gente se tiverem mais alguma sugestão de cor e de vestido de madrinha me deixem aqui embaixo que eu trago pra vocês num próximo vídeo uma maquiagem inspirada nas cores dos vestidos das madrinhas tá bom então é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo fiquem com Deus um beijão e até mais